Música Fala galera, aqui quem fala é o Bacon's É o que eu estou trazendo mais um vídeo de Ark no canal pra vocês Diretamente aqui da nossa série Ark Extreme Forlorn Galera, é o seguinte, vamos fazer algumas Primes Cozidas aqui, eu tive que tirar a máquina E colocar de volta como sempre Porque por algum motivo ela buga Ela buga Mas já está tudo certo Já está tudo tranquilo O Mega Soul Nem sei pra que serve Vamos lá É isso aqui que eu preciso fazer Eu não estou conseguindo ver O que eu preciso pra craftar, porque Agora eu estou Vou fazer 20 Pode craftar aí E vamos embora Por enquanto, a gente vai ter que usar o nosso Ivern aqui, eu só espero não Encontrar Aquele nosso amigo O Rock Drake Porque vocês lembram dele Ele não é um amigo muito gentil Espero que ele não venha E por que você não está tão rápido agora? Estranho, hein? Você tem duas velocidades Você é bipolar, cara? Cara, eu acho que eu vou aumentar seu dano mesmo, cara Eu preciso de você bater alto Infelizmente Não era o meu foco, mano Mas eu preciso Será que essa bro de moda está torpor, hein, cara? Eu estou bem afim de tentar matar ela Espera aí Vamos ver como é que ela tem de vida Ela que matou o piteiro Foi uma delas Nossa senhora Que absurdo Onde está o nosso ar do mod aqui? Ih Cinco milhões de vidas Eita, misera Agora ferrou Foi tudo Os bichos estão tudo imortal Lasgou-se Olha o torpor dos bichos, galera Cadê? Deixa eu achar um aqui Só para vocês terem uma noção Do nível de sofrência Que a gente vai ter aqui agora O que leva que eu deixo o piteiro aqui? Não serve de base, não Serve? 240 Abre o de moda 280 ali, cara Está na história da torpor, mano Mas eu acho que ela mata muito fácil Então é melhor a gente evitá-la É melhor a gente evitá-la Quero saber Cadê aqueles 50 mil escorpiãozinhos Que tinha aqui? Aqueles lá Era bem fraquinho, velho Não sei Para falar a real Não sei nem se foi eles Que me dopou, viu? Tem a possibilidade também Tem um raptor ali? Raptor pechilense? Não, sai daqui Senta o pé Ai, 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 ai Meu Deus do céu, Berga Meu Deus Quase que eu virei janta de Rock Drake de novo Olha aqui o meu amigo Aqui, ó Não, na verdade Esse aqui não é meu amigo não Mas ele poderia ser meu amigo 20k de vida só, mano Deixa eu ver o negócio aqui Rock Drake não está vindo não, né? Tá não Tá safe Tá safe Tá safe Morra 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 Eu preciso de level Morra Sai pra lá Dai, dai Seus merdas Moram O dono de vocês vai morrer antes de vocês Olha que doideira Essa é a vida Essa é a vida Eu consigo matar Torpor não Infelizmente No Tão de x-pica Essa miséria deu Quê? Quê? O que foi esse grito Desse macaco louco aí? Vai ficar na minha frente mesmo, cara? Sutei um grito De um macaco louco aí, cara Tô preocupado Não gosto de escutar Esses gritos de macaco louco assim, não Ah, é Um cristalizade torpe já foi, cara Precisamos de vários A galera falou Que tem uma parada Que dá muito Dessa parada Agora não Só saber Que doideira Tá aparecendo um erro Na minha tela direta aqui, mano Que eu não sei o que é Acho que é esse aqui, ó O macacão tá ali, ó Sandstone Megapotex É ele mesmo Tá rolando uma treta Das brabo ali Lava-se-te-gossauro Só 17 milhões de vidas, só Tá easy Cadê aqueles escorpiãozinhos, cara? Aqueles lá que eram os easy Tinha nada de vida Era só passar o serolzinho De leves Cinco leves Eu vou matar esse spin Porque spin não dá muita XP Pra gente matar A gente tem que descer sempre, né? Saiu como é que é, né? Fritei Fritei O que? Quem tá me atacando aí? Ai, eu puxei um glacial também junto Nem sei o que que é Arctic Baryonyx Por isso que eu tô com essa hora louco em volta Eu vou tentar matar um bruxo de moda dessa Aqui o escorpião Aqui o escorpião Pousa Neu rock drink por perto, ok Estamos safes Estamos safes Toma Tô com medo de tomar a porrada dele, galera Ai, o escorpião é muito fácil, cara Nossa, a vida é matar escorpião Eu tenho que fazer essa bruxo de moda Errar a parada Nooooooo 800k de vida, maluco Tá doido, tio Temos dois, cara Teoricamente, dois já seria o suficiente Pra gente fazer alguns dardos, mas A gente já tá aqui, né? A gente tem um bichão pra pegar Então, vamos Na saga frenética, cara Eu vou ir pro lado do deserto Mais deserto mesmo Só pra me dar uma conferida Eu vou Eu vou tentar Eu não vou aguentar, não A curiosidade tá alta aqui Ai, eu souber Ah, vamos ver Ah, essa aqui não deu muito dano, não Deixa eu ver essa aqui se dá torpor Meu medo é essa aqui da torpor Não, não deu não Então tá tranquilo, tá safe Só dá dano pra caraca Mas tá safe Vem cá, aparece Deixa eu acabar com o seu sofrimento Morra, morra 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 Que música foi essa? Eu fiquei surdo Morra Seu merda Olha o tanto de aranha que esse bicho sumona É, agora eu sei Quando eu precisar Pegar level máximo O que que eu faço? Matar uma bro de moda Porque O bicho pra dar Pra sumonar Bicho leva dois mil É, bro de moda é safe De matar, galera É Sem peresgo Mano Eu preciso do escorpião, cara Só isso que eu preciso Só dos pestilentes Brabo Magenta Avisarte Que show Muito da hora Ela Tá de dia É, esse desertão aqui Tá fraco, velho Vem, é que eu só consegui Dois cristalhos É de torpe Não vou peitar um alossauro, não Complicado Complicado Esse dardo Ele tem que ser muito bom, cara Porque é difícil Fácil, né? Não A gente não acha os bichos Pra matar, velho Tem que tomar cuidado Onde você pôs Por causa da camiseta Daquele rock drake, mano Tchau Mais uma pro bolso Vamos olhando Vamos olhando Caraca, meu fps Tá lá embaixo, galera Essa série aqui Não dá pra gravar 60 fps, não Muito pesada Olha 37 fps Deve ter algum Overspon de alguma coisa aqui Nossa senhora Peraí que tem um bicho ali Será que eu peito Um alossauro, cara? Deixa eu ver a vida dele Ah Um milhão Já tô peitando Esse calor tá brabo Antigamente tinha o Overspon aqui, ó Exatamente aqui, ó Se bobear, ainda tem Vamos ver Aqui parece, não tem não, né? Não ir passando assim De boina Já era pra gente Tá vendo A gente não tá vendo, então É o mapa que é muito bonito, cara Olha só Por isso que não tem nada Olha esse local aqui Provavelmente tá incompleto Porque não tem bicho Tem algumas partes do mapa Que estão incompletas ainda Com certeza Porque o mapa é gigantescamente gigantesco Então É super normal É, eu acho que a gente vai ter que Vamos ter que contentar Com o que a gente pegou, cara Vamos ir naquela direção ali rapidinho Eu vou dando uma olhada Nesse pântano aqui Eu preciso achar um local Olha que da hora, velho Olha esse mapa, velho Olha essa ilha, cara Mano, ficou muito da hora esse mapa Só o FPS que não gosta Olha aqui, velho Só umas ilhas loucas, mano Que da hora Estamos dando uma volta no mapa Completo, hein Aí o FPS aqui Já até deu uma melhorada Nossa aula ali de trás Ele já deu até uma Um freeze diferente Olha, eles foram Vários grupinhos de Um gigano desse de osso, bicho Que doideira Conte vida Ah, não Vamos aqui Vamos conversar aqui Eles dão um kibble de insta-tame, galera Inclusive a gente tem um no inventário, né Tem Eita, ele bate muito Por mais que ele Morre logo, morre logo, morre logo, morre logo Uh Olha esse seu Meu Deus Tem um dragão aqui Tela Não Não Tesla Nunca mexi com Tesla Sei nem que tem Tesla Quero nem chegar perto de Tesla Tem uma mantícula de Tesla ali Provavelmente Será Será Tem que achar o bioma natural dos Pestilenses Ok A gente tá chegando no pântano Pode ser Que seja Pode ser que não seja Ó, meu vídeo tá ficando longo, galera Só vou dar uma olhada rápida aqui Mano Meu FS dropou, galera Vou ter que iniciar o jogo, velho Acredi... Não, na verdade Eu vou descobrir se tá dropado Cada região que a gente tá Ou se é porque deu aquele crashzinho Agora há pouco Quê? Eu bebi água agora? Acabei de beber água, doido Tudo muito bem aí, cara Tudo tranquilo É, galera Foi mais ficar do crash mesmo Beleza Ah, torpe O bagulho do torpe lá Cadê? Onde que eu vou fazer? Eu vou fazer ele aqui nessa parada, não é? Que é a boa Cadê? Só não tenha Cristalizade top Três Tem mentira que não tem metal engote nessa base? Você tá de mentira, não é possível Você tá de mirolagem Deixa eu ver aqui Provavelmente aqui Oh, me respeita, sou Ah, é super sedativo antes, cara Viaja não Torpe Super Sedativo Preciso de narcótico Eu fiz narcótico Ferro Ferro Seguinte, galera Eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui A gente vai atrás dessas narcóticas aí, mano Porque o bagulho vai ficar doido aqui Se você tá ligado E... É isso O deck tem umas narcóticas aqui Mas nada que vai ser suficientemente suficiente Mas é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Damos uma voltinha no mapa Conseguimos algumas questões de art top É isso aí Valeu, falou E... Bui 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 it Bui Bui Bui